Música Pela estrada da saudade, caminharão as vagas, noites de solidão, a mancha se percou, no meu peito magoado, desgosto de desertão, herança de um grande amor e amém. Música Pela estrada da saudade, caminharão as vagas, no meu peito magoado, desgosto de desertão, herança de um grande amor e amém. Música Música Música